A farinha de trigo branca perdeu toda a fibra e o germe, onde estavam concentrados seus melhores nutrientes. Com o arroz branco não foi diferente. Sem fibras, os alimentos que foram refinados se tornam fontes de carboidratos e prejudicam diabéticos e quem pretende perder peso. Alimentos que passam por refinamento industrial, além de perderem as cascas, também perdem seus valores nutricionais. Quer um exemplo? A perda de nutrientes no refinamento do trigo é tão severa que no Brasil as indústrias têm que suplementar a farinha branca. Escolha sempre a farinha de trigo integral, que foi obtida a partir da moagem do grão inteiro. Escolha sempre o arroz integral, que vem com o farelo revestindo o grão. A aveia também é integral. As sementes, o sal marinho, todas as frutas e vegetais, cereais e grãos, todo o alimento que não passou por processo de refinamento, é considerado integral e faz bem à saúde. O que é integral? Ele vem mais próximo como a natureza, como nasce. Tira-se a casca, a casca que é dura, não dá para comer a casca, mas não faz um polimento. Geralmente, o que desaparece são as fibras, e fibras e sais minerais, algumas vitaminas, tudo vai embora. O que é a fibra importante? A fibra não é absorvida, a fibra entra e sai. Então, isso, até um bom tempo atrás, era considerado uma coisa inútil. E o resultado de comer uma alimentação sem fibras? Mas, obviamente, o intestino funciona mais devagar. As fibras, por encherem o intestino de fibras, eles criam o que nós chamamos de bolo fecal, que vai acabar empurrando para frente tudo que está lá já. Então, ele estimula o nosso intestino a movimentar-se, e com isso ele funciona pelo menos uma vez por dia. Se você não o faz, ele pode funcionar cada dois dias, cada três dias. E o que acontece com essa demora do intestino se limpar? Aquele material que deveria sair fica lá. E ali tem substâncias que não são as mais saudáveis, fica em contato com o intestino. Então, aumenta a incidência de quê? De inflamações, apendicite, colite e aumenta a incidência de doenças graves, tumor de intestino. Então, essas são algumas funções das fibras, né? Apenas fazendo o intestino funcionar melhor e levar embora tudo que tem que sair, porque aquilo é para sair, não é para ficar ali. Tem gente que fica uma semana com o intestino preso. O que você acha que acontece? Alguma coisa volta para o sangue, né? Quando essa substância pode retornar, então aí que dá esses problemas de dor de cabeça, de reações, de coceiras, de mau hálito, tantas coisas de um mau funcionamento intestinal. Tchau. 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 Tchau.